O Felipe, a gente sabe que os ingredientes de gato descapou a lei da 7-6, a gente sabe como que a gente está mais tranquilo. Então, a partir dessa, está meio que se desejando de algo meio testigo, como é que está para você essa questão de ter que dar uma vitória para o professor para meio que finalizar o ano vem e meio que deixar um cartão de vida legal para ver o vídeo em 2020? Acho que você mesmo frisou bem isso. Vai ser um presente para a torcida por tudo que a gente passou no ano. Então, particularmente, eu encaro como um jogo de muita seriedade e profissionalismo que foi o que esse grupo criou durante todo o ano. O Felipe, a gente percebeu vocês aqui, muito tempo, com um semblante um pouco mais fechado, né? Obviamente, tudo que foi passado. Agora a gente percebe um ambiente bem mais tranquilo. Para vocês, foi um piano que saiu das costas também, com tudo que aconteceu, com o episódio do W.O., com toda a encrenca que vocês passaram durante o ano. Como vocês se sentiram depois do ano? Ah, foi um momento inexplicável. Acredito que eu nem lembro de algum momento na minha carreira que eu passei por um momento tão complicado quanto esse. Então, foi muito importante. Tirou um peso, né? E também aquele sentimento de alívio que é muito bom. Saber que a gente fez o nosso dever, saber que ajudamos centenas e milhares até torcedores também envolvidos nisso, sabendo da importância e do peso que é a camisa do Figueirense. Então, foi um sentimento de alívio e de dever cumprido por toda a situação que o clube viveu. Ô Felipe, nessa semana, publicamente, dirigentes do Criciúma e do Lombrina já acenaram aí com a possibilidade de entrar na justiça, tentando tirar pontos do Figueirense ainda por conta do W.O. Nós ouvimos especialistas que dizem que não há chance, o processo está encerrado, já foi julgado e tudo mais. Vocês pensam na conquista de três pontos até pra deixar essa margem aí pra nem no tribunal deixar de dar alguma coisa errada? É, particularmente eu deixo isso aí pra parte jurídica, pra parte, né, dos que são responsáveis pra isso. A gente, o elenco, vem trabalhando focado dentro do campo. Isso daí a gente vê como uma forma de cada um tentar, de algum jeito tentar mudar, mas a importância maior vai ser o nosso trabalho aqui sábado e a gente conseguir fazer o nosso torcedor feliz, fazer os nossos funcionários ter um ano abençoado o ano que vem. Então o nosso foco é ganhar o jogo, independente de toda situação extra-campo, o foco total é nesse jogo. Nós entramos com o jogador de campeonato contrato, não chegamos até com o seu, mas também vai ter que não ganhar, né? Você já ficar, vai ficar com a cabeça, já tá falando de violência, já tem que ficar com o seu? Minha situação tá sendo resolvida, né? Eu ainda não cheguei a conversar com ninguém sobre o assunto. Eu quero encerrar esse ano de forma positiva, no sábado, fazendo um bom jogo, ganhando, sendo importante mais uma vez. Então eu deixo isso daí pra pós-jogo, pra tentar fazer o melhor pra mim e também pro Figueirense. Gosto muito da cidade, peguei um carinho imenso pelo clube, por tudo que a gente vivenciou aqui. E eu tô levando todo esse aprendizado aqui, de hoje em diante, pra minha carreira. Eu tenho interesse em ficar, tenho um contrato em outro clube, então tá em aberto. Não falo que vou ficar, foco total no sábado em fazer um bom jogo e, posteriormente, a gente vai sentar e ver o que vai ser melhor pra ambas das partes. Eu quero dizer, você acredita que, claro que você vai falar uma boa opinião do teu lado, Mas sabemos que tudo que tenha acontecido nesse ano possa interferir algo na permanência de alguns jogadores? Digo, pelo que passou, às vezes, mesmo tendo um carinho especial pelo clube, por tudo que passou nesse ano. Queira respirar outras áreas, não continuar no Figueirense. Você acredita que, por toda a situação que se envolveu, se passou por cima, esse grupo unido, isso possa interferir positivamente também numa permanência? Isso muda alguma coisa em decisão dos jogadores? É igual você frisou, individualmente, né? Tem pessoas que almejam alguma coisa na carreira, outros frisam mais a parte de pele, de sentimento, né? E eu acredito que tem jogadores que se envolveu ao extremo, viu toda essa situação que os funcionários passaram, de que todo o grupo tava lutando contra, e acho que agora foi bem claro, né? Nesses últimos jogos, o que os jogadores estavam brigando no dia a dia, e o sentimento é de dever cumprido. E tem muitos que ainda querem ver de volta essa equipe na Série A. Tem jogadores que amam de verdade esse clube, que almejam voltar o Figueirense pra uma Série A, que era onde ele devia estar hoje. Então, particularmente, eu criei um carinho imenso pelo clube e pelos funcionários. E agora é da continuidade. Acho que a gente chegou num momento que é mais de festa. Semana que vem, aí sim, pensar no futuro, no que vai ser daqui pra frente. A gente curtia esse jogo de sábado, porque a gente teve uma pressão o ano inteiro, vivenciamos coisas que uma pessoa comum às vezes não vai entender. Então, é isso, cabeça erguida no jogo de sábado, jogar feliz, jogar ciente do dever que a gente ter cumprido no ano inteiro. Jogar solto e feliz, porque foi em momentos complicados e a gente conseguiu dar volta por cima. Felipe, até quando vai o teu contrato lá com a ferroviária? E você sabe se existe multa, algo nesse sentido, se o Figueirense quiser tentar a tua permanência? Eu não sei dos detalhes do contrato. Sei que até o fim do ano que vem, acredito que dezembro, valores vão diminuindo conforme vai passando o tempo, né? E eu não tenho detalhado esse contrato. A ferroviária hoje também tem um carinho enorme pelo campeonato que fizemos no início do ano. E isso daí vai ficar pra pós-jogo, pra gente tomar uma decisão melhor pra o Figueirense, pra ferroviária e também pra mim, por tudo que passei aqui. Muita gente diz que o que se passa de salários atrasados, de situações extra-campo, prefere mais no treino do que no jogo. Porque chega na hora do jogo e não se pensa muito nisso e quer fazer o melhor. Mas você acredita que isso, tudo que tenha passado o ano, possa ter interferido também em algumas decisões? Eu posso até citar o teu caso, né? Que teve dado de competido, de gol que poderia ter sido convertido, enfim. E isso, será que você que possa ter sido um extra-campo, que possa ter motivado essas situações? Não só contigo, só se tem exemplo, mas com outros jogadores também? Em questão do elenco em si, interfere muito nos treinos. A gente ficou no meio daquela turbulência lá até semanas sem treinar. E pra um grupo estar focado no campeonato, ele tem que pensar somente no que a gente vai enfrentar na partida seguinte, e não extra-campo. Questão individual, acho que isso daí acontece tanto em clubes que não estão bem, como clubes que estão bem. Tem jogadores que a confiança tá muito bem, ele faz as coisas acontecerem naturalmente, e tem clubes que tá lá em cima mesmo assim, o jogador não consegue fazer o seu melhor. Vai bem em um clube, não vai bem em outro. Eu acho que é natural. Particularmente, acho que foi um pênalti que eu perdi, que é natural, acho que todo jogador erra em momentos que ali seria decisivo pra gente. Mas conseguimos reverter, isso aí é passado, o meu aprendizado ele é no dia a dia, não sei de tudo, preciso treinar, melhorar muito. Acredito que todo atleta é assim. Então é isso, pra encerrar acho que o foco nesse sábado vai ser de superação mais uma vez, por tudo que a gente vivenciou e fazer uma bela partida pros torcedores e encerrar o ano abençoado e dar alegria pra todos. Felipe, sobre o jogo de sábado, gostaria que tu analisasse dois aspectos. Um do dedo de campo, como tu imagina que a partida vai se desenrolar, tendo em vista que vocês já não tem aquela pressão e o operário, da mesma maneira, só vai cumprir a tabela na última rodada. E a outra, em relação às arquibancadas, esse momento de celebração com a torcida, porque a conquista foi bem longe lá no Nordeste. É verdade. A gente ainda não chegou a conversar diretamente ali com a comissão, mas pelo grupo que a gente tem, é um grupo de pessoas sérias, pessoas que vai tentar fazer no sábado um jogo à altura da torcida, que a torcida vai vir pra nos incentivar e também pra festejar pelo ano turbulento que a gente teve. Então, vai ser seriedade total. Pelo menos, particularmente, acredito que precisamos também fazer um jogo bom em casa, mostrar a nossa qualidade, não pras pessoas, mas pra nós mesmos que a gente deu a volta por cima e conseguimos reverter a situação. Então, fazer festa no sábado aqui diante da nossa torcida, respeitar também os jogadores do operário que também tem pais de famílias, tem pessoas profissionais que precisam também disso e fazer um jogo e que vençam melhor e a torcida vai ter só a assistir um bom espetáculo. Obrigado. Valeu. Boa tarde. 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 Boa tarde.